O município de Oliveira do Hospital firmou acordos com duas empresas para a sua instalação no Polo Industrial da Cordinha, na zona norte do Conselho. Os dois investimentos poderão criar cerca de 100 postos de trabalho. É um projeto muito interessante, um projeto para a zona norte do Conselho e pode-se reparar que poderão ser criados aqui perto de 100 postos de trabalho, o que será muito bom. Por isso agora é o tempo ainda do sonho, mas aquilo que nós esperemos é concretizar e as verbas do quadro comunitário são para isto mesmo, como a senhora ministra Ana Brunhosa disse agora, as verbas do quadro comunitário são para apoiar e estes territórios têm uma majoração, mais de 30%, por isso devemos concretizar isto e acredito que não será por falta de apoios do quadro comunitário que não se concretize isto. Há vontade de todas as partes e por isso hoje inicia-se aqui uma nova caminhada para esta zona norte do Conselho e com esta criação destes 100 postos de trabalho. Até porque, como sabem, o maior empregador desta zona são umas fábricas de serração, uma fábrica de serração até de capital francês em Arvidal da Beira, que herdeu completamente e que depois a empresa francesa nunca mais voltou a colocá-la em elaboração e perderam-se pelo menos 50 postos de trabalho, que foram postos de trabalho que depois fizeram diferença nesta zona. A ministra da Coesão Territorial marcou presença na cerimónia e adiantou que foram aprovados 127 projetos no âmbito do Portugal 2020 para empresas de Oliveira do Hospital. Aqui em Oliveira do Hospital nós temos no atual quadro comunitário, não estou a incluir aqui o investimento público, estou só a incluir projetos empresariais, projetos de ciência e tecnologia, projetos de emprego altamente qualificado, projetos de infraestruturas tecnológicas. Nós estamos a falar de 127 projetos apoiados no Portugal 2020, maioritariamente pelo Centro 2020, que representam um investimento de quase 25 milhões de euros. Por isso, a envolvente aqui é dinâmica, esta é uma mensagem importante para os nossos empresários, envolvente aqui. É dinâmica, o município é dinâmico e trabalha em estreita parceria com universidades e não fica à espera que venham, vai procurar. Os empresários esperam poder instalar as suas empresas até final de 2022. O laboratório irá criar entre 10 a 15 postos de trabalho totalmente qualificados, ou 100% qualificados, e a parte de abril, cerca de entre 50 a 60 pessoas, em que dos quais 50% também são qualificados. Queríamos começar a elaborar no segundo semestre de 2022, mas obviamente é muito prematuro, porque ainda, como lhe expliquei, ainda estamos na fase de desenvolvimento das próprias máquinas que vão ser produzidas também como uma empresa portuguesa, ou é essa a nossa intenção, e obviamente estamos na fase de avaliação de custos e de todos os processos que são necessários para, designadamente as patentes, para podermos garantir que toda a viabilidade ou a total viabilidade económica financeira dos projetos. Ao princípio do quarto posto de trabalho, um de dois são pessoas com capacidades especiais, que também têm o direito de terem um emprego em condições, a ganhar dinheiro em condições. O projeto já é a sua área de negócios. Sim. Então, já tomamos café desde 2006, e decidimos agora mudar a nossa empresa da Alemanha para Portugal. Vai deslocar a proposta da Alemanha para aqui, a ideia. E vamos trazer ainda outra empresa, que é a empresa Dom Biscoito de Leiria, que também já fornece a gente para o mercado estrangeiro, e que também quer aumentar, onde vêm também 10 postos de trabalho, que vão se implementar na segunda parte que a gente tem na nossa nave, 800 metros quadrados, 400 metros quadrados, que são já reservados para eles também. Esteve também presente na cerimónia um empresário do setor dos queijos de Oliveira do Hospital, que pretende instalar-se na Cordinha. Estamos a trabalhar em instalações alugadas, as instalações não são nossas. Estamos neste momento já com um investimento muito grande no aspecto dos animais, porque nós só conseguimos fazer este queijo desde que tenhamos o produto genuíno, desde que nós trabalhamos o leite. O leite tem que ser só nosso, nós não conseguimos fazer este mesmo queijo com leite de compra. Portanto, temos que ter tudo na mão, desde a produção das cabras, a alimentação das cabras, e depois a produção de leite. Nós, neste momento, estamos em condições de, no final deste ano, em princípio, quando teremos cerca de 2 mil litros de leite de produção a nossa diária. Temos que o transformar. E, portanto, temos até o final do ano para montar uma indústria, ou aqui ou no tecido qualquer, mas temos que montar até o final do ano. O polo industrial da Cordinha, com duas novas empresas a poderem se instalar, e uma terceira a caminho. E, portanto, temos que ter tudo na mão.